Eu pensei em te chamar, te pôr do meu lado Vê seus olhos brilhar, lembra de como Nos abraçamos naquele dia Nunca tinha visto uma noite tão fria E você, de uma forma tão linda Sua mão segurando a minha Oh, 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 nem acreditou que poderia Nada nos contia, nada nos contia Agora sim, senti o amor Oh, 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 oh Como uma flecha direta no peito me acertou Oh, 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 oh Na calçada da minha esquina, lembrei das nossas manias Às vezes tem sem dizer o quanto minha sinceridade irrita Porém você ria, porém você ria A cada despedida mais eu te queria A cada sorriso teu mais eu perseguia A cada atenção mais coragem eu tinha A cada vitória te dar mais eu te envia Agora sim, senti o amor Oh, 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 oh Como uma flecha direto no peito me acertou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Como uma flecha direto no peito me acertou